Meu nome é Deyce e tenho 45 libras cada hora Uma barra de 15 Vem mais perto Vou marcar aqui O cunho dela já está marcado 7 centímetros e meio para baixo Já pronto Beleza? Agora lembra sempre de filmar o tempo Beleza? Então essa é o negócio dele 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 3 6 1 2 3 5 5 6 3 5 5 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 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 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 13 15 12 12 13 14 14 14 15 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 1, 2, 3, 2, 1 Seize-me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.